Felizberto Serrão chegou a Londres há 36 anos. Este imigrante maderense não ficou surpreendido com o chumbo do acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia. O Parlamento Britânico rasgou o acordo com 432 votos contra e apenas 202 a favor. É uma derrota para a 3½, mas também é uma vitória para todo o povo britânico, porque desta maneira ficamos como se não estivéssemos na rua. Ficou em suspense, ficou num nível que não está dentro nem está fora. Já estou em dúvida se de facto o 29 de março vai prevalecer, se de facto passamos a essa data de 29 de março vai passar para a frente ou vai haver um retardamento, basta ver também a alegria do povo britânico, tanto do sim a favor do Brexit ou contra o Brexit, vamos a ver, mas está-se sendo confuso demasiado porque os próprios políticos não têm a garantia que sabem do que estão a fazer ainda. A polémica saída do Reino Unido da União Europeia surgiu em 2016. Na altura, os britânicos disseram sim. Agora surgem sinais contrários. Há quem entenda que a decisão foi tomada sem ter em conta as consequências. Creio que neste momento este referendo também serve para pensarmos um pouco na validade deste instrumento democrático para avaliar a apreciação do eleitor relativamente a determinadas matérias, sobretudo quando esse exercício é desenvolvido sem que a informação tenha sido convenientemente considerada. A sensação que se fica desde algum tempo a esta parte é que a população do Reino Unido votou para um referendo relativamente a uma matéria em que todas as nuances não estavam devidamente equacionadas ou não estavam consideradas. E a partir do momento em que foi necessário de alguma forma operacionalizar as implicações, tudo ficou mais nobuloso. A decisão de abandonar a União Europeia causou vários impactos e gera muitas indefinições quanto ao futuro. Há muito trabalho, mais do que havia antes, porque hoje a Grã-Bretanha já não está a ter uma influência de europeus como havia antes. Hoje em dia já há uma grande falta de pessoas qualificadas praticamente na hotelaria. Há falta, não só de portugueses, mas há falta de várias nacionalidades europeias que já está a haver. Já não existe aquela influência ao Reino Unido como havia antes da votação do referendo. Alguma coisa eles têm que fazer, porque de facto são muito bons a falar, são muito bons a um bom país, mas sem a mandobra de fora não sei a que aquele país será. Há muitas questões que se colocam. Eu creio que foram essas questões que não foram acauteladas no momento da votação do referendo. Como referi-o, do ponto de vista, por exemplo, da investigação e do ensino superior, há implicações tremendas. Os projetos europeus são projetos em rede, se o financiamento vem da União Europeia, ficamos sem perceber muito bem qual será o segmento a dar a esses projetos. Mas isto é só um domínio. Quando entramos no domínio mais comercial, coloco-se exatamente a mesma situação. Hoje em dia, basicamente estamos perante uma tentativa de desglobalização num contexto profundamente globalizado, completamente enredado. Portanto, é difícil proceder a uma separação ou uma inversão dessa morfologia sem que tenhamos perturbações significativas. E elas vão acontecer nos próximos tempos e temos de estar preparados para elas. A hipótese de um novo referendo tem sido colocada. Eu acho que o novo referendo é acessível, eu acho que o novo referendo é exigível para o povo britânico, mas não só para o povo britânico que vive na Inglaterra, mas também para o povo britânico que vive além de fronteiras, porque eles também são umas vítimas deste tudo que se está a passar no Reino Unido. Eles não tiveram direito ao voto, eles não tiveram mão na matéria para votar sim ou não, e o novo referendo. Passar os dois anos, há um amadurecimento de ideias. No primeiro houve muita mentira, esses que mentiram já se fizeram de fora, só houveram no referendo. Se eles vierem mentir novamente já vão ficar desacreditados, com certeza. Mais de 3 mil portugueses adquiriram a nacionalidade britânica desde o referendo, que ditou a saída do Reino Unido da União Europeia em junho.